Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site Finance Feed com o tema SEC vs Ripple. Lá vai nossa novela mexicana mais uma vez. SEC pega apagando documentos relevantes para o processo XRP. Galera, se isso aqui for comprovado que a SEC anda apagando documentos relevantes para o processo, é quase vitória ganha para a Ripple. Muito sem juízo e muito sem noção, se realmente for comprovado que isso está acontecendo. Não é possível que um juiz pode dar causa ganha para um órgão que apaga documentos. Aí também queima até o filme do governo norte-americano, que parece não ser tão sério quanto a gente pensa. Mas vamos lá. Vamos ler a notícia aqui e vamos ver o que realmente está acontecendo. A SEC apresentou sua oposição à moção de Ripple e de seus réus individuais, contestando a afirmação imprópria da SEC sobre o processo deliberativo e outros privilégios. Na resposta da agência, a disputa de privilégios segue uma longa e frustrante idas e invindas entre ambas as partes, já que elas não concordam em termos do que constitui uma informação de privilégios. Isso aqui a gente está cansado de saber. Realmente a Ripple e a SEC não conseguem entrar em um acordo. Enquanto isso, a nossa novela mexicana vai ganhando mais capítulos. Está bem favorável. No meu ponto de vista, gente, está bem favorável a Ripple. No meu ponto de vista. Mas sabe-se lá o que pode acontecer. Isso levou o principal advogado da Ripple, Solomon, a enviar uma carta à juíza, Sarah Nettburn, e solicitar sua ajuda na disputa de descoberta. A descoberta dos fatos está chegando ao fim, mas muitos documentos ainda não foram entregues. Pauta do processo. Daqui a gente vê, né? A Comissão de Valores Mobiliários não quer entregar certos documentos para a Ripple e, consequentemente, ela pediu documentos. A SEC pediu documentos para a Ripple. Só que a Ripple falou que não iria entregar. Não porque não quer, mas é porque sairia muito caro processar todos esses dados que a SEC quer, além de levar em torno de 12 a 15 semanas só para processar os documentos. Fora a análise e tudo mais. Então, se realmente a juíza liberar esses documentos para a SEC, provavelmente o processo perdurará 2022, o ano inteiro. Talvez ela só termine no final do ano. E olha lá se não prosseguir para 2023. Mas o bom é que, apesar dos pesares, a Ripple segue sua expansão fora dos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia. Mas o CEO, como vem falando em outras reportagens, não está disposto a largar os Estados Unidos. Quer que a Ripple permaneça no país, que quer ver o país se desenvolvendo no mercado de criptomoedas. E tem potencial, galera. Lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Eu invisto em XRP porque acredito no potencial da Ripple e do XRP. O XRP é um ativo que tem uma tecnologia surpreendente, bem inovadora, bem melhor do que muita tecnologia por aí no mercado de criptomoedas. E está tentando adentrar em outros mercados, além de ser moeda-ponte para plataformas de pagamentos internacionais. Está tentando entrar no mercado de FAI, no mercado de NFTs, adicionar contratos inteligentes. Então a Ripple está expandindo aos poucos e ela também traz uma coisa que é muito importante para o mercado, que pouca gente ainda dá confiança. Ninguém ainda dá confiança para a liquidez do mercado. Porque hoje em dia não tem como utilizarmos nossos ativos para comprar nada, praticamente. Está começando agora o mercado a emergir. Poucas empresas aceitam criptomoedas comparado com várias empresas que tem no mundo. E quando aceita, aceita Bitcoin, talvez um Bitcoin Cash, talvez Ethereum. Não aceita as altcoins ainda. Então a liquidez que a Ripple pode trazer para o mercado no dia a dia é algo que vai ser uma atração bem importante para alguns investidores. Voltando aqui. Em relação à posição recentemente apresentada à moção de Ripple, a SEC argumenta que o privilégio do processo deliberativo é um privilégio governamental crítico, projetado para promover a qualidade das decisões da agência, preservando e encorajando as discussões francas entre os funcionários. Está aí. Provavelmente está falando sobre o depoimento de William Reiman, que deu algum privilégiozinho se ele quisesse responder algumas perguntas ou não. E não temos acesso a esse depoimento, infelizmente. Fiquei aqui esperando o dia todo, analisando o celular, correndo atrás da notícia para ver o que esse cara ia falar no tribunal. Mas não tivemos acesso. Entre aspas. O tribunal não deve ignorar esse privilégio e punir deliberações governamentais francas, particularmente quando o material interno, pré-decisório e deliberativo que os réus procuram, que eles nunca viram ou souberam, não é relevante para qualquer reclamação ou defesa. Então está aí. A briga mesmo é para disputa entre documentos. E quando não tem documentos, chama funcionários para fazer depoimento. Os réus já buscaram e obtiveram uma quantidade extraordinária de descobertas da SEC. No entanto, os réus agora afirmam que as comunicações privilegiadas e não públicas da SEC sobre a regulamentação de ativos digitais, não apenas Ripple, são de alguma forma tão relevantes que o importante privilégio deliberativo da SEC deveria ser anulado, argumentou o reclamante. Com certeza, galera, com certeza. Por que os documentos dos outros ativos são tão importantes quanto os documentos do XRP? Para ter uma noção, o que realmente o governo dos Estados Unidos considera um título ou considera uma criptomoeda? Porque dependendo da conciliação que tiver entre os ativos, um ativo pode deixar de ser criptomoeda e ser título, e outro pode deixar de ser título e se tornar uma criptomoeda. Então, tem que entender o que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos entende por título e entende por criptomoeda, e daí faz a categorização dos ativos. Enquanto isso, os réus movem-se para declarar a evidência mais probatória e relevante que obtiveram de uma descoberta na SEC. O depoimento do ex-diretor financeiro cooperativo da divisão da SEC, William Reimer, de que ele se uniu com representantes da Ripple e disse a eles que considerava as vendas da Ripple de XRP como venda de títulos e que a Ripple deve interromper suas vendas não registradas. Isso aqui é bem sério. Já que o... é bem sério e bem... é irônico, porque a Ripple vem vendendo XRP desde 2013, não é novidade para ninguém, por que a SEC demorou esse tanto de tempo? É isso que não entendo, é isso aí que muita gente também acaba questionando. Por que? Logo agora, 2020, final de 2020, a Ripple foi processada, né? Já que era título, ou tanto de anos sendo negociado, quanto que não prejudicou os investidores. No final das contas, quem acabou mesmo prejudicando os investidores foi a própria Comissão de Valores Nobriar dos Estados Unidos. É como se diz nos antigos aí, tem caroço nesse angu, galera. Tem caroço nesse angu. Algo está acontecendo aí nos bastidores, não sabemos o que é. Não sei se é pra bom ou pra ruim, mas algo está acontecendo. A teoria por trás da moção dos réus parece ser que comentários confidenciais e privilegiados de funcionários da SEC que os réus nunca viram, incluindo sobre ativos digitais que não sejam XRP, são relevantes, mas que o diretor Heimer disse aos representantes da Ripple sobre XRP, não é o SEC que adiciona. Então, é ou não é relevante? Com certeza é. Saber o que a SEC pensa sobre outros ativos é bem relevante, sim. A mencionada petição... Até porque, tem que saber por que, que o ex-funcionário também falou que a Ethereum não é o título. Será que porque ele tem uma coligação com alguma empresa que trabalha com a Ethereum, interesse próprio, ou é mesmo a SEC falando que não era o título? A mencionada petição contém trechos do depoimento do ex-diretor da SEC, William Raima, tema muito discutido por sua potencialidade de alterar o rumo da ação. É o que eu falei no último vídeo. Infelizmente, não tivemos acesso e, dependendo do que esse depoimento foi falado, o processo já está, talvez, até ganho, dependendo do que ele respondeu e de como ele respondeu as perguntas ao tribunal. O Sr. Raima deu o polegar para cima para a Ethereum como um não título em 2018, resultando em um mercado eufórico não mais temeroso de uma reclamação da SEC sobre sua oferta inicial de moedas. O processo pode e ainda pode desencadear um movimento contra a Ethereum. Falei isso para vocês no último vídeo. A Ethereum estava lá quietinha, no canto dela, sem fazer nada. Aí vem o processo, tanto que esse processo é importante não só para a Ripple, mas para o mercado de criptomoedas. Pode sobrar até para a Ethereum no final das contas. Eu já falei. A Ethereum é um projeto que eu gosto, admiro muito, e é de contratos inteligentes, só que tem muito, muito criptoativo de olho no lugar do ativo. Tem muito criptoativo querendo tomar a posição da Ethereum. A transcrição do depoimento de William Raima parece indicar que a SEC tentou excluir sob tópicos relevantes contra o processo Ripple. Olha isso aqui, galera. Será que ela tentou realmente apagar algo relevante para o processo? Na página 254, o advogado da Ripple, Fiegel, afirmou que foi excluído e apontou o dedo para o conselho especial da SEC, Michael Siam. Entre aspas. Qual é a base desse entendimento, Reed? Perguntou o conselheiro-chefe da SEC, Jorge Tendeiro. Nossa visão dos metadados, se você olhar, depende de como você o apresenta, mas se você for para o segundo documento, ele diz alguma versão dele excluída por Michael Siam, respondeu Reed. Então, o conselho da SEC sugeriu que ele perguntasse a William Raima se ele instruiu Siam a excluí-lo. Quer dizer, ele lembra disso. O ex-diretor, com certeza não lembra, né? Com certeza não lembra, quer ver? O ex-diretor da SEC respondeu a pergunta como não me lembro de tê-lo instruído a fazer isso. Com certeza... Ele não é bobo, não. Será que ele vai falar que ele lembra que... Nunca na vida. Com certeza não lembra, né? Mas se realmente houver provas de que há algo excluído nos documentos, pode não pegar muito bem para a moral da SEC que já não está lá, essas coisas com o juiz que não está entregando os documentos. A parte excluída do documento da SEC na página 96 foi a resposta de William Raima à pergunta. Além dos problemas com relação ao Ripple, você pode identificar qualquer outro advogado que veio até você, não buscando uma carta de não-ação, mas buscando orientações com relação às transações em ativos digitais. Ele pergunta ao Sr. Raima. Você liga para 10 escritórios de advocacia diferentes e eles dão 10 respostas diferentes. Cada um deles tem a sua própria interpretação particular. É que se a luz branca do seu discurso passasse por um prisma e surgisse com 10 cores diferentes de aconselhamento jurídico... Olha isso aqui. Acho que é por isso que eu não fiz direito, galera. Cada um tem uma interpretação diferente de alguma coisa e acaba não andando nem para frente nem para trás. Fica uma discussão que parece que não tem fim. Essa é a última atualização do processo que recentemente viu o Ripple explicando ao juiz por que se recusa a entregar suas mensagens internas do Slack à SEC. Já respondeu. Isso aqui já respondeu. Falou que é inviável, desproporcional, oneroso, muito caro, leva muito tempo. E daí o que a SEC mais quer é ganhar tempo nesse processo. Torcemos para que o juiz, a juíza, na verdade, negue essa moção e que faça com que a Ripple não entregue esses documentos. As estratégias de ambas as partes foram analisadas pelo advogado Jeremy Hogan no final da semana antes da Semana do Inferno. Tem essa notícia aqui, né? Semana do Inferno. Realmente parece que essa semana até o dia 31 de agosto o bicho vai pegar nesse processo. E como eu falei para vocês, quero mesmo que o circo pegue a fogo. Uma vez que a descoberta do fato termina em 31 de agosto. Então é isso, galera. Uma notícia bem interessante, viu? Bem interessante mesmo. Realmente, se houver alguma parte do documento excluído por parte da SEC, pode não pegar muito bem para a moral do órgão governamental dos Estados Unidos que já não está lá, aparece essas coisas no processo. Já não anda com a moral muito alta pelo que nós andamos acompanhando. Mas vamos ver o que realmente pode acontecer. As circunstâncias podem mudar da noite para o dia. Com certeza pode, dependendo do que for exposto, tanto para a Ripple quanto para a SEC. E daí vamos acompanhando essa novela mexicana que não para mais. Então espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima. E aí E aí Obrigado.